cruzamento da Nevaldo Rocha vamos fazer aqui uma contramãozinha vai dar certo será que esse rapaz achou essa televisão? hein Marcelo? será? não esquece de deixar aquele like galera compartilha deixa teu comentário rotatora da avenida 4 nada dá aquela preferência ao pedestre galera vamos pegar aqui a esquerda na avenida 2 vamos que vamos hoje vamos até o Alecrim galera meu parceiro aqui quer comprar uma camisa do Brasil vamos lá ver qual é a cor que ele vai escolher e vamos seguindo aqui na avenida 2 o Alecrim hoje está muito movimentado meio dia e meio galera o sol está fervendo aqui em Natal Rio Grande do Norte pessoal em roupa aqui no Alecrim tem galera todo modelo que você procurar tem aqui de roupa tudo ali é loja nos camelôs várias camisas várias camisas bandeira toalha de tudo tem um pouco galera centro do Alecrim aqui todo dia a movimentação é essa muita gente dia da feira vamos seguindo aqui na avenida 1 vamos estacionar aqui procurar uma vaguinha aqui para nós estacionar procurar uma vaguinha vou botar aqui aqui vai dar certo seguir aqui com o Marcelo quem quer comprar a camisa do Brasil vamos lá vamos lá Marcelo comprar essa camisa o Marcelo está aí procurando a loja está perdido está perdido está perdido não tem no Google vamos lá vamos lá não é o nome da loja Marcelo estamos aqui no Beco do Café galera no Alecrim várias lojas aqui o Marcelo está procurando a dele aí ele quer comprar uma camisa do Brasil mas não sabe onde é a loja achou achou eu estou atrás dele aqui galera ele vai conseguir essa camisa do Brasil ele vai conseguir essa camisa do Brasil a gente perguntou ali aí a moça explicou que era ali do outro lado em frente o Shop 10 está perdido está perdido já está se estressando já está se estressando só porque vai gastar dinheiro agora vamos mandar um quilombo para chegar lá nessa loja olha aí galera todo tipo de roupa aqui para criança aí Marcelo aqui tem a camisa quer dessa aí não olha aí tu quer achar original aqui vamos sair daqui do Beco do Café vamos atravessar para o outro lado que a gente vai em frente ao Shop 10 informaram que a loja é lá olha aí Marcelo tem várias aí é em frente ao Shop 10 vamos aqui dentro do centro do Alecrim dos Camelô aqui galera vamos sair aqui Avenida 2 o movimento é isso aqui galera é direto aqui é gente final de semana bomba e a gente está indo aqui na batalha da loja aqui procurando essa camisa do Brasil Marcelo disse que é aqui numa loja chamada Via Direta várias lojas aqui olha aí Marcelo compra uma bandeira só da Brasil hoje aqui viu não tem problema de correr não ali ó eu tinha falado que era ele Marcelo tu que disse que era no Beco do Café é aqui na Via Alecrim vamos entrar olha aí consertando o seu chinelo aí vamos entrar aqui no Via Certa no Alecrim galera Marcelo já está suado vários quiosquezinhos aqui dentro temos que ainda está vazio tipo de roupa galera ó muita variedade acessórios para celular sandálias sandálias um pouquinho de sandália olha aí celular aqui é o restaurante praça de alimentação muita gente está almoçando e Marcelo está perdido vários becos aqui corredor vamos descer mais aqui loja de óculos galera é aqui não Marcelo? é aqui? vamos 130 camisas ele já está chorando aí ó vai estar mostrando aí os modelos que tem pra ele peraí galera está linda essa tem azul está errado está errado Marcelo ia comprar a camisa do Brasil mudou para o Flamengo caminho todo em falando a camisa do Brasil pulou para o Flamengo virou a casaca aí galera 130 reais ó vengo 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 Obrigado.